Até o final desse vídeo você vai compreender a distinção entre ruído e música. Além disso, vai ter contato com três propriedades do som que são importantes para a produção musical. A altura, a intensidade e o volume. Olá pessoal, meu nome é Eudes, bem-vindo ao Verbe Científica, um canal onde você aprende sobre os princípios que regem o mundo de forma descomplicada e ilustrada. Se isso lhe soa bem, dê um like agora nesse vídeo para que mais pessoas possam vê-lo. Assine também o canal, basta clicar aqui nesse botão e ative seu sininho para que você receba notificações sobre vídeos novos. A maior parte dos sons que ouvimos é ruído. O impacto de um objeto em queda, o bater de uma porta, o rugido de uma motocicleta e a maioria dos sons do tráfego nas ruas da cidade é barulho. O ruído consiste em uma vibração irregular do tímpano, produzida por algumas vibrações irregulares, que surgem no nosso entorno. O som da música, por outro lado, é diferente. Ele tem tons periódicos, ou seja, tem notas musicais. Embora o ruído não tenha notas musicais, a linha que separa uma música de um ruído é fina e subjetiva. E para alguns compositores contemporâneos, ela nem mesmo existe. Tem quem considera a música contemporânea ou a música de outras culturas como ruído. E diferenciar esses tipos de música de um ruído acaba virando um problema de estética. Mas é fácil distinguir a música tradicional, a música clássica ocidental e a maioria dos tipos de música popular de um ruído. Uma pessoa com perda auditiva total pode distinguir entre eles, música e ruído, usando um osciloscópio, um instrumento que transforma a onda em sinais elétricos e os apresentam em forma de gráficos. Com o osciloscópio podemos ver como os padrões de variação da pressão do ar com o tempo são bem definidos para cada tipo de som, e isso torna fácil distinguir entre ruído e música tradicional. Os músicos geralmente falam de sons musicais em termos de algumas características principais, como o tom, volume e qualidade. A impressão subjetiva sobre a frequência do som recebe o nome de tom ou altura. Nesse sentido, um flautim tem um tom alto, enquanto que a sirene de um levoeiro tem um tom baixo. Assim, vibrações rápidas da fonte sonora de alta frequência produzem uma nota alta, enquanto que vibrações lentas de baixa frequência produzem uma nota baixa. Podemos nos referir ao tom ou altura de um som em termos da sua posição na escala musical. Quando o concerto em lá é tocada em um piano, seu martelo atinge duas ou três cordas, cada uma vibrando 440 vezes em um segundo. Assim, o tom do concerto em lá corresponde à frequência de 440 Hz. Diferentes notas musicais são obtidas mudando a frequência da fonte de som vibrante. Isso normalmente é feito alterando o tamanho, a rigidez ou a massa do objeto que está vibrando. Por exemplo, um guitarrista ou um violonista ajusta a tensão das cordas do instrumento ao afiná-las, e depois toca diferentes notas simplesmente alterando o comprimento de cada corda, ao comprimir as cordas contra os trastes. Os sons agudos usados na música costumam ter frequências menores que 4.000 Hz, mas o ouvido humano médio pode ouvir com facilidade sons com frequências de até 18.000 Hz. Mas como vimos neste vídeo aqui, algumas pessoas e a maioria dos cães podem ouvir tons mais agudos do que isso. Além disso, o limite superior da audição nas pessoas diminui à medida que as pessoas envelhecem. Um dado som agudo pode ser inaudível para uma pessoa mais velha e ao mesmo tempo ser claramente percebido por uma pessoa mais jovem. A compressão e a rarefação do meio produzidas por uma onda sonora leva a um correspondente aumento ou diminuição da pressão sobre este meio. Uma onda sonora pode, portanto, ser descrita em termos das oscilações da pressão sofrida pelas partículas do meio. A intensidade do som, por sua vez, é proporcional à sua potência, que, por sua vez, depende da amplitude das variações dessa pressão. Então, a intensidade do som pode ser definida como a potência por unidade diária e é medida em watts por metro quadrado. O ouvido humano responde a intensidades que vão desde 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado, que é o limiar da audição, perto do silêncio total, e que vão além de 1 watt por metro quadrado, que aí você já está no limite da dor. Se você pensar bem, seria muito difícil fabricar um medidor de nível sonoro que tivesse uma escala linear, para medir sons em todo esse intervalo de intensidade, de 10 elevado a menos 12 até 10 elevado a zero. Esse intervalo é enorme. Basta você pensar que, para intensidades mais baixas, precisaríamos de mais de 10 dígitos para descrevê-la. Então, para expressar níveis de som de forma significativa, através de números, números fáceis de se compreender e manipular, é mais simples usar uma escala logarítmica, com base 10, em vez de usar uma escala linear. Essa escala para o nível sonoro é chamada de escala Bell, ou em seu submúltiplo, o decibel. E sua unidade é chamada decibel em homenagem ao cientista e inventor escocês, Alexander Graham Bell. Na escala decibel que você vê agora, a intensidade audível mais baixa, de 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado, recebe o valor de zero decibel. Um som 10 vezes mais potente que o silêncio quase total tem nível sonoro de 10 decibéis. Um som 100 vezes mais potente que o silêncio total é um som de 20 decibéis. Um de mil vezes mais potente é de 30 decibéis, e por aí vai. Aqui você vê alguns sons típicos e seus correspondentes níveis sonoros. Já é possível observar danos auditivos fisiológicos pela exposição a sons acima de 85 decibéis. O grau do dano vai depender da duração da exposição e das características da frequência. A altura do som é uma propriedade inerente dele e depende apenas da sua frequência. Já a intensidade depende apenas da sua amplitude. Agora, o volume, por outro lado, é uma sensação fisiológica e ela caracteriza a resposta do ouvinte à intensidade do som. As características físicas de uma onda sonora estão diretamente relacionadas à percepção desse som por um ouvinte. Como vimos antes, uma onda sonora pode ser caracterizada pela variação periódica da pressão no meio onde a onda se propaga. A uma determinada frequência, quanto maior for a amplitude de pressão, ou seja, quanto maior for a intensidade do som, maior vai ser o volume percebido. Mas a relação entre intensidade e volume não é simples. Além disso, ela varia de pessoa para pessoa. E mais, outro fator importante é que o ouvido não é igualmente sensível para todas as frequências na faixa audível. Um som em uma dada frequência pode parecer ter mais volume do que outro de mesma amplitude, mas em uma frequência diferente. Dessa forma, o ouvido detecta algumas frequências muito melhor do que outras. Ouça, por exemplo, esses dois sons. Ambos possuem a mesma intensidade, mas estão a frequências diferentes. E isso dá a impressão de que um tem um volume maior do que o outro. Dessa forma, o ouvido detecta algumas frequências muito melhor do que outras. Um aumento de 10 decibéis no nível sonoro é percebido pela maioria dos ouvintes como a duplicação do volume. Já a mudança de apenas 1 decibel implica no aumento de volume que é quase imperceptível para a maioria das pessoas. Então, o volume varia tanto com a frequência como também com a intensidade. Finalmente, o volume percebido também depende da saúde do ouvido. Uma perda de sensibilidade na extremidade de alta frequência geralmente ocorre naturalmente com a idade. E isso fatalmente vai afetar a percepção do volume do som ao redor. Quando você compreende essas três propriedades do som a altura, a intensidade e o volume fica mais fácil compreender os processos físicos por trás da produção musical. E é isso que nós vamos examinar no próximo vídeo. Esse fica por aqui. Clica no dedão aí para dar um like nesse vídeo. Mais pessoas vão vê-lo dessa forma. E, obviamente, não saia do canal sem antes assinar. Clica nessa bola aqui no meio da tela. Tenha verbo e sentido. Abraço e até a próxima!